Salve, salve família, tamo em BH, porra, duelo nacional de MCC 2019, to aqui com o John, representante do DF, máximo respeito irmão, caralho velho, porra, to felizão, ganhou a primeira batalha do dia, que fala pra nós, mano, como você tá se sentindo, a recepção da galera, o nervosismo, mano, como que foi? O bagulho é muito louco, a gente foi muito bem recebido por todo mundo, a organização tá tratando a gente muito bem, dando todas as condições que a gente só se preocupa em rimar, tá ligado? Então acho que as coisas ficam mais simples assim, apesar de ser um momento tenso pra todo mundo, é uma hora de celebração, a plateia tá abraçando as rimas legais, Então tem tudo pra que a gente faça o nosso melhor, fiquei muito feliz agora de passar da primeira fase, batalhar com o Mano Biscoe, deu tudo certo, e eu tô confiante, mano, tô muito à vontade por causa de todo o clima, tá ligado? Muito mais que uma competição, mano, é uma celebração, então a gente pode estar com toda a galera que a gente acompanha na internet, que às vezes a gente troca ideia mais à distância, então é muito bom, hip-hop com os correlatos cabulosos, igual os... Ai, moleque! Tá mandando muito, de verdade, velho, o TF tá bem representado, o HATE vai batalhar daqui a pouco também, mano, tamo aí na torcida por todos os MCs, tá ligado, velho? Satisfação máxima, e cara, o dia tá lindo, velho, o clima tá da hora demais, Mano, calorzão, estralando o céu, a galera, mano, tá muito foda, tamo junto, é nóis! Tomei café, faz bem! Ei, 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 olha quem está aqui! O papai chegou, o mais lindo, desse jeito todo, tá ligado? Meu amigo, ele tá prestes a subir pro palco pra representar o Ceará no duelo nacional de MCs 2019, fala pra nós essa sensação, velho, de pisar aqui pela primeira vez, mano, tá levando o nome do seu estado aí, velho, Como que você tá se sentindo, velho? Primeira vez é o caramba, mas segunda, eu perdi a primeira, você esqueceu? Mas é isso, mano! Cara, mas pra mim, eu acho que toda segunda vez tem que ser como a primeira, né, velho? É, pior é, mano! Aham, sei! Mano, tá muito gratificante pra mim, tá ligado? A oportunidade única que eu tô tendo é tentar abraçar, fazer meu melhor, e dessa vez não é errado, tá ligado? Vamos que vamos, tô felizão porque o outro do Ceará já passou, tá ligado? Tô eu, representou! Fez um jutsu lá, bumbum! Agora é eu, né, mano? Tem que passar, dá com a peste, cara! Tô muito feliz por você, e particularmente pela nossa amizade, eu tô torcendo pra ti, mano! É nóis, mano! Leva aí seu estado, mano, o Brasil inteiro tá torcendo pra você também, tá ligado, brother? Obrigado! Vai na fé, mano! É nóis! Monstro, mano! Muita energia positiva! Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Salve! Estamos aqui com o Pedro Arnaghi, o responsável por estar representando pela primeira vez o Paraná do Nuelo Nacional de MCs, ele e o Lauro. E, cara, conta pra nós a energia de BH, velho. Como você se sentiu ao chegar aqui, pisando o palco, mano? Fala pra nós! Salve, salve, família! Paraná em casa, batalha da VO! Porra! É energia inexplicável, mano! Tô me sentindo realizado mesmo, realizei um sonho, não só meu, como do Paraná todo! Infelizmente não foi do jeito que a gente pensou, do jeito que a gente queria, mas deu tudo certo! Tô feliz, tô realizado! Se Deus quiser, ano que vem, estamos aí de novo! Satisfação e é nóis! Paraná tá em casa! É isso, meu mano! Você é louco! Esse moleque aqui é família, tá ligado, parça? De verdade, recebemos ele várias vezes lá na aldeia! Moleque representou demais! Independente de vitória ou derrota, só um vai ser campeão hoje, velho! Então, velho! É campeão! Tá ligado, bro? Você fez parte da história do duelo de MCs e da história do freestyle nacional! Sinta-se honrado, tá ligado, bro? Tamo junto, guerreiro! É nóis, mano! Uhul! Salve, família! Estamos aqui com o atleta da NBA, velho! Suelho, cara! Meu mano, hate, velho! Chegamos aqui bastante, então tá, e nós, tudo na casa! Pela primeira vez, ele está representando o DF no Nacional 2019! Nossa satisfação! O João já ganhou! Agora falta ele ganhar também! Estamos torcendo aí pelo DF, que só tem irmandade! Fala pra nós a ansiedade, mano! A sensação de estar aqui hoje! Tudo que você passou pra estar aqui, mano! Fala um pouquinho pra nós, irmão! Demorou, é! Ansiedade sempre tem! Existem várias formas de ansiedade! Eu costumo ficar mais tranquilo! E a sensação é ótima! É o dia histórico! Não só pra mim, mas pra todo mundo que tá aqui! E é isso! Vou fazer um ótimo duelo nacional de MCs! Foda! Muita sorte pra ti, irmão! Representa, velho! É o DF, porra! Tem que ir junto! Família! Lauro Paraná no Nacional pela primeira vez! Ele e o Pedro Ornagui estão levando esse feitio e essa honra pra casa, velho! Não batalhou ainda! O Ornagui, infelizmente, perdeu com 90! Mas aí, a sensação de estar aqui hoje! A representatividade! A ansiedade! Fala pra nós, mano! Fala pra nós! Ô, Bob! Desde que eu cheguei aqui, tô sendo muito bem tratado! Tô me sentindo muito honrado com toda a estrutura! Eu até fiz uma postagem lá que eu expliquei! Eu tô entendendo por que que é família de rua! E, tipo assim, essa ação que eu tenho no meu estado, é que agora a gente faz parte da família, tá ligado? Que antes a gente não fazia! Pô, então nós estamos muito felizes, cara! Quero chegar ali, infelizmente! Fiquei bravo que o Ornagui perdeu, na real! Acontece! Vou chegar ali e fazer o meu melhor, mas o importante é que estão passando uma imagem que a gente chegou, né? Acho que esse é o mais importante! Porra, velho! Vai me dar 5, 2, 3 pra você! Obrigado, mano! Obrigado a vocês de tudo, viu? Esse moleque é monstro! Faz de família como eu! Chegou de baixo! E, mano! Muita luz, mano! Muita luz! Faz o que você sabe fazer, velho! Tira de cara com o deboche que você tem! Que você é debochado, né? Nossa, isso aqui, ó! Mano, de verdade! Muita luz, moleque! Ah, moleque! Tamo aqui, velho! Com o Cearense representando o Naruto também, que surpreendeu na primeira fase do Nacional e pela primeira vez também representando o Ceará, velho! Ele e o M-Charles aí, velho! Irado, mano! Parabéns, velho, pela sua atuação! Tomou de assalto! E falou pra nós, velho! Quando chamaram você pra entrar no palco, velho! Você viu aquela multigão! E você é a vontade, mano! Eu analisei todos os MCs! Você ficava com sorriso no rosto, mano! Você tava se divertindo ali, velho! Você tava em casa, velho! Conta pra nós, mano! Hum, primeiramente, satisfação geral aí! Tô em MC na... Tô emão, porra! Tô emão! Tô emão! Enfim, pra mim, foi só felicidade! Eu não consegui ficar nervoso porque eu tava feliz demais pra ficar nervoso! Gostei muito do palco e da galera, não sei! Quanto mais vibe tem, melhor eu fico! Melhor... Faz vontade de rimar o símbolo! Cara, ele fazia assim, ó! Tinha uma... Tava delirando! Parecia que ele tava em êxtase, velho! E, cara! Amanhã, você tá aí na segunda fase! Descansar! Sem mulherada! Tá hypado, hein, mano! Ô, você tá fazendo história, mano! Você e o M-Charles, velho! Tá ligado, mano? São dois moleques aí, velho! Que desde o ano passado... Quer dizer, desde o ano passado não! Desde o começo desse ano, porque vai... Desde 2020, né, mano? Mas... Desde o começo desse ano, quando eu vi você lá, que você ganhou uma flow tal... No show do Jongo e Freud! Não foi? Foi! Foi lá onde eu te conheci, mano! Parabéns, velho! Da hora! Eu falei, mano, esse moleque é bom em público, velho! Então, velho, muita luz aí, tá ligado, velho? Obrigado! Uhul! Estamos aqui com ele, velho! O campeão nacional! Fala, tio Bob! Fala, moleque! Que milhão! Mato Grosso... Mato Grosso... Como é? Do Sul! Mato Sul, como é? Sul Mato Grossense! É isso, porra! A geografia nós aprendeu! Tá ligado! Família, é o seguinte... Eu quero perguntar pra ele a responsabilidade, velho! A ansiedade... A cabeça, como que tá pra hoje, velho! Porque, de campeão nacional pra jurado, velho, é uma escolha muito difícil, velho! Que eu admiro! E quando eu falei... Miliano, aí sim, velho! Porque é um cara que sabe analisar rima, velho! Tá ligado? Eu confio em você e a galera inteira! Eu, pelo menos, não vi nenhuma crítica, tá ligado? Eu acho que tá absoluto, tá ligado? A galera, confio em você, mano! Tá lhora! Então, velho, fala pra nós a responsa aí, velho! Mano, essa é a palavra, é a responsa, mano! Quando o Gal me chamou, de primeiro eu dei um pé atrás dele e ele falou, não, pensa aí, mano! Mas essa responsa também, ao mesmo tempo é uma honra, mano! Esse reconhecimento, que tá sentado do lado do BO, tá ligado? Tá sentado do lado do Max BO, e isso me dá mais um respaldo ainda de me sentir confiante, tá ligado? Mestrão, mestrão! Mestre, mano! Pô, referência máxima pra nós aí! E é isso, mano, apesar de toda a ansiedade, toda a pressão que me envolve, eu me sinto tranquilo, mano! E capacitado pra fazer isso, tá ligado, mano? Porra, eu confio em você e eu acho que, mano, muita gente! Sem esquecer que nós somos todos humanos, tá ligado, mano? E passíveis de falha, mas tô confiante e a festa vai ser louca, já tá sendo louca! Tá muito lindo, velho! E é isso, mano! E que vença um melhor, mais preparado, mais iluminado aí! Porra, né? Assim que você foi um dia, velho! Graças a Deus, velho! A maturidade dele no palco do Nacional, velho, foi aí, ó... Tá ligado? Eu acho que ele tá buscando isso também, velho! Eu já vi vários MCs aí, velho, que estão preparados, hein, mano? Tá, mano! Você acha que o nome tem favorito, né, mano? Não tem favorito! Por mais que, tipo assim, tenham nomes que são bem falados, né, mano? Eu acho que tem moleque que tá aí pronto, velho! Não, pô, o Tonhão chegou e surpreendeu, tá ligado? O moleque cara tá chegando pra surpreender mesmo, e é isso aí! E os moleque que tão bem falado também chegaram mostrando porquê que eles tão bem falados, tá ligado? Então é isso mesmo! E agora vem a segunda parte aí, vamos ver! É isso, cara! Vai torar! Boa sorte, irmão! Tamo junto! Tamo junto! Salve, batalha da aldeia, mas com respeito, hein, mano! É nóis! É nóis! Chupando ela até de manhã E ela só quer que eu pare amanhã Outro dia Refresco ela igual o telã Já nem tô com a minha mente sã Esse doce me deixou no efeito do Instagram